botei aqui gente já é uma no maior volume dia bom dia gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como tá sendo minha rotina de manhã aqui nesta casa nesta quarentena né não liga esse barulho se vocês estão escutando porque aqui essa rua é uma benção né hoje eu resolvi fazer o almoço vou fazer o almoço vou tentar arrumar aqui um pouco essa casa porque daqui a pouco a gente vai estar mudando sabe mesmo e eu resolvi mostrar pra vocês vim 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 trazer vocês aqui um pouquinho pra minha realidade de como está sendo minha quarentena nesta casinha né então vamos lá até o jeito e vamos nessa que já é 10 horas isso mesmo eu ainda vou fazer almoço e arrumar a casa né então vamos vamos comigo que hoje vocês vão passar um amanhã comigo vamos pra luta eu vou tentar dar um jeito pronto arrumar essa casa né ali a gente botou aquele pano minha gente pra ser o que a caminha birrate nosso cãozinho mas só que ele só deita no piso e olha que tá um período chuvoso aqui mas só a gatinha que é esperto aí fica aqui no sofá aí gente botei a câmera aqui na geladeirinha vou montar meu tripé porque agora vou precisar dele é que eu vou lavar o seu prato para começar a preparar o bolso minha mãe ela deu uma saída eu vou botar a carne no fogo vou cozinhar arroz e feijão só simples assim né ai a gente tá vindo de quarentena né a gente tem que fazer as coisas em casa né fazer as coisas em casa que as coisas as coisas não tá fácil ela foi ela foi no centro o meu irmão que eu acho que ela foi comprar a parte da da iluminação essas coisas de fio lá para reforma e não não deu para gravar para vocês lá porque eu tentei gravar mas só que o meu como você tá dando erro eu vou ver se não ia dar quando a gente fosse mudar se a gente fosse mudar essa semana ainda eu gravo para vocês lá como é que está a reforma e deixou cuidar logo porque se ela chegar no almoço não tiver pelo também no fogo velho vai ser forte viu até que não tem muito prato não porque meu cadastro ele lava os pratos do café quando não lava os pratos do café aí fica muito 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 prato mas a carne tá descongelando o que a mãe compra corta e congela um saquinho plástico aí eu vou fazer eu vou lavar aqui os pratos a esse balde aqui não sei se vocês estão vendo esse balde aqui esse balde aqui é porque faltou água mas já chegou aí meu cadastro encheu e a gente não sei porque aqui a gente quando a gente lava a gente água como a gente não tem nenhum armário montado aqui nessa casa aí a gente deixou tudo na caixa aí aqui a gente bota as colher que eu vou secar ainda eu acho que vou secar só depois eu botar pelo menos a carne no fogo e o arroz para secar e eu vou ver se eu uso essa água desse balde grande porque pra gente tá botando os pratos pra gente lava aqui dentro sabe é minha gente essa vida de quarentena sem trabalhar a gente vira o que dono de casa e eu que não vou voltar a reforma devido a essa minha alergia de poeira o cheiro desse mesmo que tá molhado e tipo esse pedido tá botando a telha aí corta a madeira fica aquele pedido de madeira cortada é o outro morangodô então então que me resta ficar em casa lavando o prato fazendo almoço quando minha mãe não vai né eu acho que esse final de semana acho que esse final de semana eu vou fazer o almoço vou aproveitar para vocês e vou gravar o almoço aqui mesmo em casa que é o único lugar que eu tenho e provavelmente gente eu vou tentar gravar para vocês a nossa mudança eu não gravei a mudança vindo para cá teve eu não sei onde é como tá o estado agora lavado eu só gravei para vocês a mudança vindo para cá porque quando ela se mudou eu não tava aqui eu estava na faculdade sim gente essa é a novidade que eu estou fazendo faculdade depois eu vou gravar um vídeo para vocês falando mais da faculdade qual é a faculdade que eu tô que eu tô fazendo que eu tava fazendo né porque parou devido a quarentena no momento eu estou parado mas eu vou gravar para vocês né eu já eu já deveria eu acho que você já sabe qual é a faculdade que eu tô fazendo né que é de gastronomia já era para eu estar nas aulas práticas mas infelizmente devido a essa pandemia teve que ser adiado isso mesmo mas fazer o que né gente é a vida todas essas novidades eu vou contar para vocês vou gravar vídeo ao longo da semana eu vou liberando para vocês como eu tô assim sem espaço para tá gravando e sem internet eu não sei como é que vai ser quando eu se mudar lá para minha casa que tá sem internet não sei se eu vou ficar o canal da minha minha avó na casa da minha tia também na casa dos meus irmãos mas eu acho não sei não sei o que eu vou não sei se eu fico lá na minha casa mesmo ainda vou decidir já lavei aqui ainda tá suja então eu nem sei se tá gravando tá gravando gente que essa câmera não dá para ver a tela sabe aí as vezes eu penso que tá gravando aí não tá gravando a gente vai deixando sugestões de vídeos né para eu gravar aqui nos comentários ai quero assustar o vídeo quero que você faça tal vídeo tal vídeo graças a Deus meu canal tá crescendo aos pouquinhos a gente tá crescendo a gente já tá com seis mil inscritos ótimo ótimo desde quando eu comecei meu canal era meu sonho antes era meu sonho era ter mil inscritos assim que eu comecei né o meu canal aí quero ter mil inscritos quando eu fiz mil inscritos ai agora meu sonho é ter cinco mil inscritos a meta cresceu né ai agora já estou nos seis mil demorou demorou mas mas chegou ai meu deus essa casa aqui é toda uma vou ter que desistir então primeiro eu vou tirar os pratos aqui vou enxugar deixa eu só enxugar mesmo aqui para pegar a câmera ó gente eu não sei onde é que eu vou botar esses pratos que eu lavei porque minha mãe separou isso daqui já tinha aqui na casa para botar panela tal ou todas essas coisas ai eu vou enxugar não sei porque aqui ó aqui já tá cheio de coisa né e já tem pratos ali ai eu vou o que vou enxugar vou botar aqui para fazer almoço porque quando eu botar almoço no fogo ai eu vou enxugando vou guardando organizando né essa vida de graxeiro na cara entenda tá tensa minha mente tá tensa tensa mesmo mas vai ser por uma boa causa né vai ser por uma boa causa quem puder ficar em casa fique né eu eu infelizmente como muitas pessoas queria tá trabalhando mas como eu trabalho como diarista em uma confeitaria eu até expliquei no primeiro vídeo que eu lancei esse ano quando trabalho lá eu fui dispensado né eu vou tá saindo do vídeo porque eu tô levando os pratos lá lá eu fui dispensado né devido essa pandemia porque logo festa né o setor que eu trabalho né produção de bolos de doces eu fiz aí fui dispensado né uma semana nesse vídeo mesmo uma semana a dona me chamou né para ir trabalhar que ela precisou viajar eu fui não fui todos os dias mas fiz um bolo lindo vou postar até aqui a foto para vocês e veja só que bolo lindo eu fiz se você é aqui de aracaju nossa senhora do povo tá preso no meu confeiteiro né tô fazendo bolos para festa em casa é só entrar em contato comigo gente mas é assim mesmo né aqui em socorro no momento que eu tô gravando esse vídeo já foi confirmado uma pessoa com coronavírus aracaju tem mais eu não sei quanto aracaju tem mas já tem um bocadinho viu gente então por isso que eu acho que tá a gente tá feiclando a gente ficar em casa é fazer esse esforço eu sei que muita gente precisa trabalhar mas se for saia de máscara eu tô saindo de máscara eu tô pegando o ônibus quando eu preciso de máscara e a gente vai seguir a vida né vai seguir a vida e eu tô vendo que eu preciso lá adiantar deixa eu ver que elas é essa 10 e 45 gente 10 45 vou cortar as verduras eu vou cortar as verduras da carne vou cortar cebola tomate eu boto tomate eu boto esse pimentão aqui na geladeira para cortar temperar a carne botar uma panela de pressão para entrar esse processo vixi aqui ficou uma bagunça vou mostrar aqui para vocês ficou uma baguncinha aqui no ó ficou uma baguncinha mas daqui a pouco arrumo deixa eu só temperar a carne gente peguei aqui eu vi que não tem tomate aí só tem pimenta e cebola eu vou cortar pimenta e cebola só me ajuda desses temperar a carne porque eu gosto tem gente que não gosta de temperar com tomate né mas eu boto tomate boto cebola boto limitão e para finalizar eu boto o quinto porque uma comida temperada com quinto é outro nível que eu amo mas essa aqui é assim o quinto fica legal pra mim botou o quinto eu vou cortar aqui nesse prato mesmo que eu não sei onde é que tá eu esqueci o nome do pimenta e corta e corta E aí a deveria ainda vai a dizer que tá assistindo e do jeito que a gente tá economizando Vou colocar aqui pimentão vou botar nessa panela de pressão aqui em virgine Pimentão e vou botar essa cebola tudo aqui, metade tem uma cebola, gente Acho que vou botar de óleo, tá escurecendo, vai chover novamente É chuva para mais, parou essa manhã, mas já está escurecendo novamente Não sei porque, mas eu odeio, eu odeio cortar cebola Primeiro que ela vai dar no óleo, ela trabalha Arde e solta Pronto gente, já botei aqui a cebola, aproximei mais a câmera para vocês Vou adicionar agora tempero e colorau, só um pouquinho mesmo de tempero e colorau Eu boto bem pouquinho porque antigamente eu botava muito, muito, muito desses temperos E assim ficava horrível e principalmente eu também vou botar vinagre Eu botava muito vinagre, então a carne ficava com um gosto horrível de vinagre Ai minha mãe, menino, bote pouco, bote pouco Um pouquinho de vinagre E uma pitadinha de sal Vou pegar aqui embaixo o sal Um vlog bem doidão né, o sal aqui Eu tenho também um problema muito grande com saco, eu boto sal Mas, não fica, fica parecendo que eu não botei sal É meu irmão, viz Felipe, não bota sal não Principalmente é assim com o arroz A Pia acabou de desentupir Aqui está a carne Vou botar aqui em cima Ela já deixa toda prontinha para uso Tá escurecendo né gente, porque vai chover Tá congelado, porque estava no congelador Eu boto aqui, mexo, ó Mexo, mexo, mexo Já botei o tempero e vou botar água Não encho muito, sabe E vou botar no fogão Pronto Eu acho que não esqueci nenhum tempero não Eu sou um cozinheiro meio desgastado Espero não ter esquecido Aqui arroz, hein Nenhum tempero Deixa eu botar aqui no fogo, viu gente Pronto Vou botar aqui no fogo Mostrando realmente, gente A realidade, né Esse fogão aqui é uma benção para ligar Ai Ai meu Deus, eu tenho medo Pronto, agora é só quando começar a chiar A gente espera uns 20 minutinhos De 20 a 15, sabe Depois tira a pressão Vê se tá bom Se precisar botar mais no fogo A gente bota fogo Agora eu vou botar o que? O arroz Eu vou fechar aqui essa porta Porque fica apagando fogão Porque o fogão tá bem na porta E olha só como tá o tempo, gente Deixa eu ver se tá pra vocês verem Tá bem, bem, bem fechado Hoje de manhã logo cedo já choveu Pior que ali tá começando a abrir, né Era bom que ficasse um solzinho Porque quando chove atrasa a obra, né Ai quem gosta é minha mãe, né Deixa eu fechar aqui Vai ficar um pouco escuro, minha gente Mas é pra não ficar apagando o fogo Enquanto gente eu boto aqui o arroz no fogo Vou botar aqui o rechão Aqui eu vou montar um servinho pra vocês Vocês acreditam? Vocês acreditam? Que eu morro de medo De panela de pressão Eu uso assim pra fazer carne Mas morro de medo Morro de medo Minha mãe diz Não sei frouxo, viu Mas é Sei lá de explodir Morro de medo Só sei com o morro de medo e pronto Vou botar aqui Bota água E botar sal Um arroz super fácil Eu faço arroz Escorrei E escorrei Cozinho o arroz com escorredor e pronto Só pra fazer assim Que qualidade de cozinha sou eu Já acabei aqui de botar O arroz e a carne O fogão tá sujo né Porque eu esqueci de limpar E eu tô morando pra vocês A realidade né gente E deveria tá limpo Mas não tá Eu agora vou O que? Deixa eu só virar a câmera pra mim Eu agora vou botar Já sei Vou botar uma musiquinha Vou botar musiquinha Pra vocês aqui Não sei nem Eu acho que vai tá até Vai dar Vai dar até Coisa de direitos autorais Eu só separei Calypso Só achei dois Só achei dois DVDs Da Calypso Que é um pelo Brasil E o Deixa eu virar aqui pra vocês Que é o do Calypso pelo Brasil E o Avante Tô esperando o de Goiânia Ah não Tem outro aqui dentro De 15 anos Vou botar de 15 anos Acho que esse de 15 anos Não é original não Ele tá arranhado gente Mas eu vou botar aqui E tem companhia do Calypso Vou botar aqui Ai eu liguei a TV Mas vou ter que ligar Pronto Colocado Liguei aqui a TV Pra coisa Tá passando Gordo Corona Corona Jackson Vou abaixar aqui o volume Botar aqui uma musiquinha Topadazinha A cartinha Da língua Eu agora gente Eu fico assim rodando Porque eu não sei Como é que está a iluminação Aí pra vocês Eu agora vou Agitar a cozinha Guardar os pratos Enquanto cozinha O arroz e a carne Vou dar uma varrida aqui Passar um pano Aquele dia de diarista Né minha gente E pode desviar mais Não chega Eita Olha chama Já botei aqui Sala E tem língua E toma 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 Nesta minha quarentena Aqui é um calor tão grande Porque aqui é laje É um calor imenso Imenso Gente Você não tem noção Que eu durmo com ventilador No volume 3 Pode ter certeza Deixa eu vir aqui O que tal Acho que ela não deixou não Acho que ela não lavou roupa não Porque devido a tachos Ela não botou não Graças a Deus O cara faz assim Ah eu vou sair Faça isso Faça isso Faça isso Aí eu esqueço Aí já sabe né O meu é grande Deixa eu ir lá Guardar as coisas Botei aqui gente Já é uma no maior volume Então eu vou dar um tempinho aqui Nas gravações Porque vai dar Direitos autorais Não se cala Guarda essa mala Gente vim aqui Baixar o volume Pra mostrar pra vocês Como a cozinha Já deu Outro ar Veja só Arrumei ali Organizei ali Só não Limpei o fogão Porque ainda tá aqui no fogo Sabe Mas eu vou limpar assim Que coisa Varre o chão Lavei os pratos Só falta desentupir ali Que a água desce Bem devagarzinho a minha Gente Mas ó O chão não é essas coisas né Mas varrida Cheira e coisa Dei um grauzinho né Deixa eu só virar a câmera aqui Tá Dei um grauzinho né Gente Eu agora só falo Porque só falo que é a sala Não varrei a sala A beleza E tal Tô aqui ó Já descabelado Tô suado Só tô esperando Só a carne que tá toda Minha manhã não chegou Então Ainda tô no texto A sala aqui gente É coisa simples A casa toda Pra limpar é coisa simples Só vou Varrer Organizar Dobrar aquele pano ali né Que é onde o cachorro dorme Enquanto isso tá passando ali ó Só isso No meu quarto não tem nem como Nem organizar minha gente O que que eu vou fazer No meu quarto Eu vou Só tirar isso da cama Esticar o lençol e pronto Porque olha só a bagunça Como vocês Já viram no tour né Se você não viu o vídeo de tour Pela casa provisória que eu tô Eu vou deixar aqui no link né Porque eu já postei Ó Tô nem condição né minha gente Gente minha carne Acabou de sair a pressão Acabou de sair toda a pressão Vamos ver agora Como ficou Oh my god Deixa eu dar as mãos aqui Pra vocês também Deixa eu abrir só a porta aqui Pra iluminação Pra ver se a iluminação Vai melhor Pior que não tá focando né Deixa eu desligar aqui Nó Minha gente agora cheirosa Tá viu Agora eu acho que eu botei Muita água Minha mãe disse bota pouca água Eita caramba A minha filha cheirando tá Veio Agora eu só botei Não botei muita água Ai eu vou ligar aqui o fogo Pra ver se Pra você casar Meu Deus A gente Quem já se viu Um péssimo cozinheiro Um cozinheiro que Que coisas Coisa minha gente Eu gente Eu vou botar Acho que eu posso Vou botar nessa boca maior Pra ver se seca Agora eu vou botar sem a pressão Vou botar assim Vou botar assim Olha o estado da pessoa Com vontade Até a camisa Gente Todo descabelado Suado Só tô só esperando agora Gente A carne fica boa Eu botei no fogo pra vocês verem Ficou com muita água Sempre eu boto muita água Gente Eu tenho esses 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 problemas Esses problemas Então É Essa foi minha manhã Sempre é isso Eu agora vou fazer o que Sendo no sofá Assiste Fico no celular A maioria das minhas manhãs Nessa quarentena Tá sendo isso Arrumando a casa Ajeitando a casa Dando um jeito na casa Preparando o almoço Quando minha mãe Tá em casa Às vezes ela faz o almoço Às vezes a gente vai revezando Domingo Provavelmente domingo Eu que vou fazer o almoço Né? Porque eu quero gravar pra vocês Então Eu tô precisando de fazer de sobremesa Eu já tenho até na cabeça Que é Um papel de doce de leite Isso mesmo Agora Pra comer eu ainda não tenho A ideia Eu estou pensando Idealizando O que eu Quero fazer pro almoço Então é isso Gente A gente tem o fogo ali O fogo tá dando bem Ó esse fogo Fui desligada E é isso gente Essa foi minha mãe Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram desse vídeo Vocês faram o que? Vocês curtem Compartilhe Se inscreve no canal E me segue Lá no meu Instagram Porque lá no meu Instagram Eu gravo stories Gravo um monte de coisa Então Um super beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau A carne eu mudei de lugar Porque tava fazendo as varas Tão grande Na labarilha No fogo E logo a pessoa Moedrosa tá naquela boca ali Eu mudei pra essa Tchau 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 Tchau